Bom, Mulheres na Diplomacia é um projeto que foi pensado no Mês das Mulheres para tratar sobre suas conquistas como expoentes da carreira diplomática, uma temática tão importante nos dias atuais e no cenário internacional. E esse projeto, ele retrata o quanto é importante reconhecer o impacto e a influência da presença feminina nas relações internacionais. De fato, a presença das mulheres na diplomacia tem aumentado cada vez mais, o que retrata um reconhecimento das suas conquistas e também dos benefícios da diversidade de gênero. E agradeço aqui o apoio e a colaboração do GPS Brasília para concretizar esse projeto. Eu espero que as conquistas, os desafios e as histórias trazidas aqui por embaixadoras que representam diversos países, possam servir de inspiração para outras mulheres que desejam seguir passos semelhantes. E, por fim, eu trago as palavras deixadas por essas mulheres inspiradoras que definem as mulheres nos dias atuais. Resiliência. Undaunted. Empoderamento. Diversidade. Poderosa. Dignidade. Powerhouse. Assertiva. Irmãs. Confiança em você mesma. Generosa. Representatividade. Esperança. A gente chega lá.